Cada um pega um suíte e o outro quebra a torre, velho. Cada um pega um suíte, um vai lá e quebra a torre. Vamos, 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 vamos. Tem PT, não? Deixa o cara bater ali. Está no meio do caminho entre os dois mapas. O SC matou todo mundo. Pode clicar, Paulo. Matou todo mundo. Já teleportei morrendo. Eu morri, está no mapa, meu. Presta atenção, galera. Se eu estiver no suíte, o restante da galera tem que pegar o outro e quebrar a torre. É isso que está faltando, sabe? Eu já nasci morrendo. Ó, estou... Ó, estou... Você está aqui no mapa de baixo, para entrar não, né? Ah, eu matei no reflexo do SCM aqui. Batei no S. O Alkimar é o de cima, bem interior de baixo. Vocês estão em qual? O bebê. Então, o DL falou ao Alkimar. Morre de hidrogrado. Ainda não. Estou esperando o bufo. Estou bem. Alô, me dá uma moral no bufê, meu chegado. Bom, o Max... Tem um reflexo aqui, cara. 2 SCM. Ah, eu vou sem buf. Ah, eu entrei que você vai... Ah, tá, estou esperando aqui, ó. Eu estou aqui no... No F3. Entra aí, hein, galera. Vamos lá, ó. Tem um SM aqui, não. É. Estou saindo na R3. Está perto da Saia. E aí, não tem cá. Não tem cá. Vale esse chá, né? Matou. Estou saindo de Venter. Ó, vai, vai devagar. Vai devagar, vai, vai devagar. Vamos de Venter, de Venter. Todos de Venter. Tá, tá. Vamos lá, vamos lá. Peguei, peguei, peguei. Tem dois caras no suíte 3. Tem dois caras no suíte 3. Pode quebrar? Pode. Vamos, vamos, vamos. Eu estou na suíte aqui. Fica em cima do suíte, pessoal. Pega o suíte ali, o suíte ali, do lado. Tudo bem, encampada de gaiola. Mano, está todo mundo no suíte. Cadê? Que mata vocês estão? Quebrou? Quebra. Quebrou, quebrou. Quebrou. Quebrou? Quebrou, não. Não, mano. Aqui, Venter, 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 está aqui, ó. Tá tosse. Aí, na do suíte, mano. Agora... Mano, tá... Do lado, ataca o speed. Você quer, você quer, você quer. Você quer, você quer, você quer, você quer. Você quer, você quer, você quer, você quer, você quer? Eu estou no suíte. Está todo mundo no suíte. Vou quebrar essa porra, então. Quebrei. Estou no suíte, Id. Giovanni. Estou no suíte, Id. Com a Elite. Esperem, ô... Escuta, escuta aí, galera. Escuta aí. Tem um DL aqui, ó, no suíte deles. Debaixo. Ó, pior que estava todo mundo no suíte. Eu olhei, mano. É, eu estou no suíte. Ô, Plauto, deixa eu falar aí rapidão. Deixa eu falar aí rapidão, Plauto. Giovanni, Rodrigo, Radilance. Radilance, quem está no Radilance? Eu. Eu quem? Natan, pô. Natan. Ah. Tá aí, voltei aí. Tá na hora. Não vai entrar no suíte, beleza? Beleza. Nós só um responsável do suíte, beleza, Giovanni? Beleza, beleza. Giovanni, se tiver alguém, você vai usar SD Elite, SD HP, a porra toda pra não morrer, tá certo? Tá, e quem vai quebrar? Quem vai quebrar é os caras, mano. Cada um vai ficar... Nós três somos responsáveis do suíte, ok? Eu vou pegar o PT aqui e vou entrar. Quando acabar a punição de vocês, vocês vão entrar. Beleza. Não é o responsável pelo suíte, Rodrigo, Giovanni e Natan, ok? Fechou. Beleza, então. Vamos tentar de novo, então. Aí você emendeu, emendendo. PT, 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 aí, ó. Vamos, vamos, vamos. A galera tá aprendendo, vai dar certo. E os caras não sabem, pô. Mas vai dar certo. Ninguém tá no suíte. Eu caí, eu caí. Eu caí, eu caí. Eu caí, 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 eu caí. Tô dentro, tô dentro do mapa. Eu também, tinte e pt. Vamos, pílulas, pílulas, entrei. Vocês estão em qual? PT, emendendo. Filipe, eu tô na ponte que dá a saída F. Tá. Tem dois caras parados perto da saída F, então toma cuidado Eu tô indo bem pro canto, tô indo bem pro canto Não, eles estão na entrada da saída F, então cuidado Não, não tô na entrada não, galera Bufa aí, bufa, bufa, bufa Eu tô descendo pra entrada A, vamos esperar vocês lá, hein? Como é que tá a entrada A, Felipe? A entrada A tá livre? Não, tem gente na entrada A Ok, vamos ficar aqui esperando todo mundo então Eles estão na torre, eles não estão no suíte Tô esperando o PT, peraí Eu também tô esperando o PT aqui Que o Giovanni e o Natan estejam dentro do mapa pra gente atacar Tá PT aí, galera? Eu só preciso de PT Ô, movimenta o Freezer aí que tá bugado, sai daí SPM, volta caramba, não vai não Sai daí o Freezer Não pode ir Não, os caras tudo estão na... Calma aí, Rodrigo, eu tô esperando o PT aqui, cara Tô na safe esperando o PT Na prioridade, Paulo Pro Natan e pro Giovanni Aladim e Radilance, Paulo Entrei, entrei Entrei Eu tô Estão no suíte 2 agora Não, eu não tô Tô na safe esperando o buff ainda, pô Espera então, vamos esperar Espera, peraí O buff tá acabado, cara Espera, espera o Natan chegar Mas espera, Paulo Cadê o EBK? Cadê o EBK? Aí Valeu, tô indo, tô entrando Radilance, Paulo Puta que pariu, mano Tá indo, tá indo Mano, chega aí Pronto, pronto, tô entrando Ó, eles estão todos no suíte 2 Ok, vamos lá agora Vamos lá Cada um vai pegar o suíte Presta atenção que eu vou falar aqui agora, ó Presta atenção Qual suíte eu vou? Suíte 1 Eu vou pro suíte Nathana é suíte 1 Nathana é suíte 2 Giovanni, suíte 3 Beleza, vai pro suíte 2 Vai pro suíte 2 Nathana Tô no suíte 2 Tô no suíte 2 Nathana é suíte 2 Nathana é suíte 2 Nathana é suíte 2 Tem um BK aqui Tem um BK aqui no suíte 2 Isso, caralho É isso aí, porra Pronto, caralho Agora todo mundo Todo mundo vem aqui agora, ó Todo mundo junto Vamos ficar junto Ei, galera Presta atenção Me dá um pouco desse filme aí, ó Suíte 1 Suíte 1 Quem quiser rebuff, volta Quem quiser rebuff, volta Quero todo mundo suíte 1 Ô, Negromança Plauto, rebuff Ô, Plauto Viu, Plauto Viu, Giovanni Viu, Nathana Beleza, fechou É isso mesmo que a gente precisa É só organizar Não tem ninguém aqui comigo Suíte 1 Suíte 1 Acalma, acalma Vamos controlar Vamos controlar Segurei a emoção aí, galera Deixa só eu falar então Beleza, galera? Deixa só eu falar Quero todo mundo no suíte 1 Ô, galera Galera, se alguém quiser fazer rebuff lá Vai lá, tá? Tem um meme no máximo, Rodrigo Pode vir Pode vir rebuff Presta atenção É muito importante, Paulo Dar PT primeiro Pra mim Pro Giovanni E pro Natan Tá bom? Me fala os nomes Eu não sei os nomes, não Eu não sei os nomes, não Esses três vão segurar Twitch Tá todo mundo junto Eu tô... Eu tenho detectado VKSM 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 Fica olhando de longe Felipe Estão vindo pelo D Estão vindo pelo D Pelo D? É Então eu vou continuar no A Eu quero os três estampos aqui no A Junto comigo Pra não morrer quando eles acabarem Sim Pode vir rebuff Estampo e continua no 1 Tô no 1, tô no 1 Isso Giovanni e Natan comigo no 1 Pessoal, fica junto Pra não espalhar Já tem alguém vindo Olha o BK O BK O BK tá quando ou não Morreu no meu Reflect? Beleza Você vai receber um canto, hein? Todo mundo junto Tem alguém me acertando aqui, ó Tem outro BM aqui no meio Morreu, eu morri SD acabou, hein? Morreu o BM Isso Todo mundo Suíte 1, galera Isso aí Perfeito Volta 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 Voltou 14 E tem um Reflect nele Vai rebuff De um EBK Pega lá de novo E volta Tá Então vai rebuff Natan e Giovanni Voltei Puta merda Esqueci de comprar portal Sim Quero rebuff Natan e Giovanni Vamos lá pegar rebuff Vocês dois Rodrigo Joga um portal aí no chão Que eu esqueci de comprar Joguei portal aí no chão, ó Portal no chão Portal no chão Peguei Vou rebuffar Não tem ninguém Ela fez Pode vir no rebuff Tchau 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 Natan e Giovanni Rodrigo Não vai sair do suíte Ok Beleza Tchau 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 Você Plauto e Felipe Faz a ronda E vê pra onde os caras estão vindo Ó E o que ele acabou de entrar Tô esperando que ele tenha safe Felipe Fala onde o Will que tá Pra galera ir lá Já pegar ele antes de todo mundo nascer Eu vi Eu vi ele Eles estão vindo no negócio Aqui, aqui em cima Aqui em cima Eles estão vindo aí Estão vindo aí Voltei Eu ainda tô entrando no mapa Doado, doado Não, eu tô pegando o buff aqui Morri Tô me atacando no suíte, hein galera Tô me atacando pra caralho no suíte aqui Tá lotado deles Tô indo, tô indo Tô entrando Entrando no mapa Ei, eu morri Eu morri Tenta segurar E agora, fica safe ou não? Continua no suíte Não abandone Eu tô aqui no suíte Eu tô no suíte Eu tô no suíte Eu morri Ah, morri, morri Ah, morri, morri Três, né? Tá falando no meu Beleza, tá perfeito Paulo, me dá a PT, por favor O mapa é nosso ainda, galera É Ok, tô entrando Eu tô de peritência Fecha a PT Fecha a PT pra mim Paulo, por favor Galera, presta atenção Ó, morri Os caras tão tudo lá Os caras tão tudo no suíte Vocês avisem, hein? Ainda tem a comar Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Se perto do A de novo Acabou o penitência Vocês começam a entrar É muito importante O Geovano e o Rádio Lança Entrem comigo, tá bom? Sim Eu vou entrar Eu vou entrar Se você estiver no mapa Beleza, Rodrigo Eu tô A Rádio Lança Tá aqui na safe Esperando o bufe Eu vou entrar sem mapa Pra passar a situação Depois eu volto aqui Pra safe E pego o bufe Ok Aqui Acabou o penitência Vocês entram Geovano e o Rádio Lança Eu quero vocês dois comigo Beleza Eu vou ir pelo A de novo Tá, gente? Tá Tô perto do A Rádio Lança Sai do local Que tá bugado aí Vem pra cá Pra cima Foi? Foi O mapa é nosso Até agora, hein, gente Não sei o que Dá o BBK Aí Valeu Fecha a PT aí Tô entrando no mapa Espera aí Deve tá bugado esse switch, mano Você fica em cima O negócio não registra Tô entrando no mapa Tá no ar? Tá no ar? Tô no mapa Tem o cara Protegendo o A Eu quero o Geovani Tô na safe Preferência Geovani, Paulo Pera aí Tem o cara Protegendo o A Cuidado aí, tá? Pronto Pode fechar O mapa é nosso Entra, Geovani Entrei Só aqui, ó Tem uma Na entradinha aqui Isso aí Tem que esperar mais quilo Tem que esperar mais quilo Tem que esperar mais quilo E pegaram o mapa, hein? Pegaram Me mataram, me mataram Calma, calma Galera Vem pra cá, galera Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Oito com um descendo agora São oito que estão lá Ok Ô gente O Plauto Cadê você? Plauto, Felipe e Carol Eu tô aqui, ó Eu tô aqui em cima Verificando eles Tem alguém descendo aqui Pelo nosso lado Ah, é a Carol Ok Vamos esperar acabar Sua punição Plauto Eu preciso de você Plauto E do David Que é o Technology Eu quero vocês dois no mapa Não tô indo de novo Acabei de morrer Ó, os caras estão entre o 1 e o 3, tá? Tem gente no 1 e tem gente no 3 Ok Vamos fazer a mesma coisa Eles estão fazendo uma ronda Mas ronda curta Não estão fazendo ronda Escuta Escuta, presta atenção Eu vou parar no Switch 1, tá? Aí, chegaram, chegaram Chegaram Oito Giovano 3 Mata o DL aí Beleza Vambora, vambora Vamo ir direto Vamo pra lá Vamo pra lá Vamos, vamos Vamo pro 2 O SM aqui bateram O SM batendo Bora, bora Bora, bora Vou pro Switch 2 Vou pro Switch 2 Vamo pro Switch 2 Giovano e 3 Bora Tô indo pro 3 Tem o SM muito doido aqui batendo Eita porra E morri de aqui, ó Rodrigo, próximo reagrupo Muda de lugar Não fica naquele lugar mais não Ok, morri também Morri, Plauto Morri, pode sair Dá TP aí, Plauto Dá TP pra gente fazer uma parada certa Tá bom Mas não morre pra não acabar Pra você não pegar a penitença Tá, Plauto? Preciso de buff, galera Ó, quem tá na E Dá pra colocar pelo menos uns 3 caras dentro De uma vez só Já dá buff em 3 de vez Dá buff aí, galera Tô aqui, tá, Paulo? Quero que você dá preferência Quero que você dá preferência nos stamp Pra mim, por favor Sai daí, Rodrigo Sai do canto Sai do canto Dá sim, dá sim Sai do canto Dá o buff, Paulo Tá onde você Tá onde você O GM dele está na safe A E pode dar buff Sem estar na PT Fecha PT, Paulo Fecha PT, Paulo Eu tô na penitença aqui O B, o B Tô chegando no suíte 1 Tô chegando no suíte 1 Tô chegando no suíte 1 Tô entrando no mapa Tô entrando no mapa Tô entrando no mapa Tô entrando no suíte 1 Tem gente Pera, pera Para aí, Tássio Para aí, Tássio Para no suíte 2 Cheguei no suíte 3 Beleza Vambora todo mundo Pro suíte 1 Todo mundo no suíte 1 De novo Bora, bora Ó, tem alguém Chegando por cima O GM de organização Tá bem melhor, hein, gente Tô gostando de ver Apertei aí, por favor Tô esperando Rádio Lancer Escuta, galera Rádio Lancer Geovane Do suíte 1 Eu nem tô ainda aí Ô Pode Nossa, tem um SM aí, Fih Que tá com o capeta Tô no suíte 1 É o que me matou No suíte 2 Ele caiu no UTP Na minha frente Aí só fez Vruf Só que voltou Um monte de reflect nele Ele morreu também Rádio Lancer Suíte 1 Filipe Filipe Eu tô morto Escuta aqui, Filipe Por onde os caras atacar Você vai me avisar Que eu, Giovane Rádio Lancer Vamos trocar de suíte Ok? Beleza Se os caras Vem pelo F Tem gente Vindo pelo F Sai do canto Sai do canto No 3 Galera, vamos pro suíte 2 Giovane Tá aqui atrás de mim Eles, ó Tem um BK aqui atrás de mim Giovane Rádio Lancer Vem pro suíte 2 Quebra no 2 Morre 2 BM de maluco Estamos aqui Troca, troca Troca, troca Rádio Lancer Tenta sair Tô tentando Para a live Sai, para no 3 Tão me matando não No 3 tem um Tem um Tem um DL aqui no 3 Eu tô Não tô com build Não tô com build de dano Ó, tem 3 caras No suíte 3 Morre, morre Eu quero muita gente Tô no suíte 3 Tô no suíte 3 Isso Seguro o suíte 3 Seguro o suíte 3 Beleza Seguro o suíte 3 Ah, é o FM FM me matou Posso entrar? Pode entrar, Rodrigo? Pode falar Virei esse DL, né? Tô fora do mapa, hein, gente Peraí Então não entra não Tô fora do mapa Não entra É, mas a gente tá jogando Pra caralho hoje, velho Tô muito feliz Tá show de bola, hein? Já pegamos o mapa duas vezes, pô? Olha que rairo É BK, Paulo 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 Se tivesse a SM Eu ia ser topo, hein? E porque tá faltando muita gente ainda Ó, se vocês me derem PT Dentro do mapa Eu consigo dar buff De ignore a defesa Felipe, eu posso entrar pelo ar, Felipe? O ar tá liberado, Felipe? Peraí Eu tô aqui na safe ainda Com penitência Ó, eu vou entrar Já pegaram, já Me acharam, galera Me acharam Tô tentando correr Me acharam Me acharam Me acharam Tô na... Rodrigo Rodrigo Eu tô a você Os ETP, sai Ó, tem uma galera Entrando no mapa, gente Se o GM não tá dentro do mapa Não adianta entrar Não entra não Que os ETP Não entra não Fica todo mundo na safe aqui Ó, eles colocaram cada um Numa saída Pra ficar observando Então toma cuidado Eu já pergunto Tô pronto pra entrar no mapa Tá bem Ô, tio Vamos lá, galera Tô no mapa Bora Tô no mapa Pode entrar Ô, Radlan O que você tem aqui? Tô aqui Qual lado que você tá, Rodrigo? Felipe, eu tô em... Mano, tô lá em cima Eu vou sair na saída É Eu vou sair na E Ó, tem um passando bem aqui na frente Ó, o velho O velho aí, ó Bota aí, bota aí É, o velho não morre não? Mano, tá matando todo mundo aí, ó Galera, para aí Eu tô com a gente Eu tô sem SD Ô, Pervas Tem alguém chegando por cima Tu tá onde? É o Shiba Tá no D aqui É o Shiba Galera, eu tô aqui atrás Volta, volta, pessoal Cadê o Giovanni? Eu quero o Giovanni aqui Cadê o Giovanni, velho? Não sei como Eu ouvi, mano Tá aqui, ó É lá de mim Isso Você tá em qual área? Eu tô observando aqui Eu tô aqui mais embaixo Mas eu tô de blind Você tá onde? Vou, vou, vou Vamos pra ponta, Rodrigo Felipe, a gente pode atar a capela É, Felipe? Os caras tão indo lá na frente, mano Carela, pera, galera Escuta aqui de novo, galera Presta atenção Vou falar, hein Os caras tão tudo no Switch 2 Escuta Vamos falar Todo mundo no Switch 2 Eu vou ficar no 2, tá, Giovanni? Agora nós vamos inverter E eu vou pra qual? Aladdin, Switch 2 Perdão Attack Speed, Switch 2 Aladdin, Switch 3 Radlan, Switch 1 Ok? Tá, beleza Eles trocaram Eles trocaram Estão tudo no Switch 1 agora Então deixa o Attack Speed no Switch 1 Volta normal Ok? Ah, vou pro 2 Vou pro 2 Bora, bora, bora Tô no 2 Radlan, você tá no 2 3, tô no 3 Morri Tô no 1 Eu morri Eu morri Tô no 1 Ritiquinho, Ritiquinho Morri, morri Morri Tem que quebrar Tô no 1 Vai alguém quebrar Vai alguém quebrar Vai alguém quebrar Quebrou no Switch 2 Tô no 1 Quebrou Beleza, galera É isso que eu quero Agora eu matei, matei Mata o BM aqui no Switch 1 Mata o BM aqui no Switch 1 Tem o SM no Switch 2 Tem o SM no Switch 2 Esquece agora Isso, agora aqui Quero todo mundo no Switch 1 Felipe, eu preciso de você aqui Me avisando por onde eles vão Agélia, Agélia, Agélia Agélia, Agélia Mata a Agélia aqui E o Agélia e o BM no Switch 1 Morreu Morreu Tô no Switch 1 Adulé, tô no Switch 1 Galera, galera Escuta agora Vamos mudar de estratégia Todo mundo na torre O Felipe vai falar por onde eles estão vindo Aí eu e os dois Stamper Vamos escolher um Switch Pra ficar lá protegido, ok? Beleza Não para de tocar Felipe, entra o mais rápido que você puder Que hoje tá bonito, viu? Apertei no Aladim Olha, eu tô aqui no app Eu entrei, ó Cuidado aí, ó Cuidado aí, cuidado aí Cuidado aí, Carol Morri Rodrigo, eu morri aqui A Carol também morreu O Pervas levou o cara Peraí, deixa o Pláudio falar Deixa o Pláudio falar Peraí Mano, eles estão com o Deli no Switch 1 Eles estão com o Deli no Switch 1 Tá correndo Deve ser o Nazireu Correu Chegando a postura Eu entrei no mapa Mas não tem ninguém Vem ficar comigo Todo mundo no Switch 1 Eu entrei e não apareceu aí onde tu tá, não Eles estão entrando pelo 1 Eles estão entrando pelo 1 Eles estão entrando pelo 1 Onde o ataque speed tiver Onde eu quero que vocês dois estejam Ok? Eu tava aqui lá e morri Ataque speed Switch 2 agora Switch 3, perdão BM matou aí Tem BM na torre 2, 3 5 minutos Mata 5 minutos Rodrigo, eles estão vindo pelo E Tem 3 na torre Eu morri Eu morri Tem um grupo se realocando no E Cuidado Vamos Tem alguém no Switch Porque estão tendo uma guerra lá Entre eles Eu morri Não Estão tudo feitos Mas eles não pegaram ainda não O Moqueca entrou É agora Pegou agora Galera, presta atenção Eu tô entrando Tô entrando, hein galera Calma aí, espera sair a penitência Não, eu posso entrar Vocês vão entrar depois Quatro minutos Galera, nasci perto do Switch A Eu tô no A, hein No A É, vamos Vamos ficar aqui no cantinho Vamos esperar todo mundo junto Vamos entrar sem penitência Escuta Escuta, galera Não vão Eu preciso que o Natan e o Giovanni Estejam comigo, ok? Sim Não vão até o Natan e o Giovanni Chegar Natan e o Giovanni Cadê vocês? Entrei agora no mapa Acabou agora minha penitência Ok, Giovanni Falta o Giovanni Acabou a penitência Vou entrar no mapa Tem que descer agora Felipe, cadê você, Felipe? Eu quero que o Felipe também Tá pro lado, pô Felipe, tá Felipe, aonde eles estão Concentrados, Felipe? Boa, não dá Deixa eu escutar o Felipe Aonde eles estão, Felipe? Estão no Switch 3 agora Então presta atenção Ataque, Speed, Switch 3 Natan 1, Giovanni 2 Ok? O Plauto entrou, Plauto Então espera Espera o Plauto chegar Espera, espera Vim mais pra baixo Cadê o David? Vim mais pra baixo aqui Escolta aí Espera, espera Calma, gente É agora, hein? Agora é hora de todo mundo Usar os Elite aí Sem parar Sim Felipe, tá tudo normal? Eles mudaram de posição Puta que pariu Levei e desci Levei e desci Levei e desci Eles estão 1, 2 Rádio Lança Puta que pariu Então vamos fazer o seguinte Felipe, você vai segurar Um Switch aí Não, Felipe não Godzilla Godzilla vai segurar O Switch no lugar do Natan Ok? É só ficar aí em cima Só, só ficar aí em cima Ok, Godzilla Godzilla Puta Tá bom Deixa eu falar Plauto Godzilla Você vai segurar o Switch No lugar do Rádio Lança Ok? Qual Switch? Qual Switch? Cara, Felipe É o 2 Que é o mais movimentado? Eles estão no 2 É, eles estão no 2 E metade está na torre Rodrigo 2 Rodrigo 2 Frieza 1 Aladdin 3 Vambora Agora Certo Tá Agora Vamos lá Vamos lá É É só ficar em cima do Switch Só Bora, bora, bora Só para ir em cima do Switch Bora, bora, bora Pega lá, gente Tô no Switch Tô no Switch Pega, gente Nós vamos matar Pega, pega, pega Eu morri Eu morri Tô no Switch Tô no Switch Eu tô no Switch Morri no Switch Morri no Switch Márcia no Suíte 2 Bárcia no Suíte 2 Fica, fica, fica Fica, fica Eu tô no Switch Eu tô no Switch Eu tô no Switch Morri no Switch 2 Todo mundo pro Switch 2 Mas os dois Estampers não saem Eu tô no lugar Fica no lugar Godzina também Fica no lugar Eu tô no 1 Eu tô no 1 Eu tô no 1 aqui Morri Morri Quer que eu vá lá tentar atacar? Ah, esse é o do BM. Aí, 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 tem um cara me atacando aqui, dois. Ó, já consegui aqui, dois. Eu não vi, eu não vi, eu morri. Ó, tem gente descendo na F aqui, eu não sei se a minha... Ah, mataram, mataram, mataram. Chegou dois BM aqui no Switch 1. Tem problema não, gente. Ó, loguei de novo, loguei de novo. Hoje a gente jogou pra caralho, né? Tô falando, eu não pus sardinha de ninguém, mas hoje foi muito melhor do que os outros final de semana, velho. E hoje a gente veio desfalcado, então independente, assim, foi muito bom hoje, velho. Tô falando sério mesmo, velho. Sim. Parece que o Alta Mena, a gente mais orgulhou, né? Tipo... Acabou. Hoje foi o melhor dia que eu joguei arca com vocês, mano. Sério mesmo. A gente perdeu, mas hoje foi muito bom, velho. Muito bom mesmo. Sim. Valeu, valeu. Tô saindo do girem aqui, ó. O Zola, gente. Valeu, obrigado. Hoje foi muito bom, viu, galera? Parabéns. Semana que vem, o Giovanni vai tá com o AMG dele full PVP. É mais um chá full PVP. Agora, nós vamos... Tô batendo o reflexo, Giovanni. ... forte, galera. Beleza? Hoje foi... Hoje a gente foi organizado, Paulo. Pode ganhar, mano. Pode ganhar, mano. Tô acerta aí, né? Foi bom. Hoje foi o melhor dia que eu joguei arca com vocês, foi hoje, Paulo. Não, hoje foi... O Nucers, quem é que vai, Nucers? Faltou o meu ASM, né? Se você estivesse com o meu ASM, ia aguentar a pancada demais. Ele é full agilidade. No... Ele tem Max SB. Estou do teu lado, cara. Olha o Nazirão voando aí no coisa aí, ó. Deu ar, não consegue ganhar nem arca. Vocês viram aí? Na Jens? Não deve ser o Wilker, porque o Wilker não fica zoando. Deve ser, então. O comedor de picanha do dinheiro dos outros. Galera, tá indo aqui. Tem que terminar um carro aqui. Oi, Paulo. Tv9, Lourença. Vou lá, então. Vamos lá, ué. Beleza, tô indo. Mano, eu tô muito feliz, mano. Porque hoje foi o melhor dia que a gente jogou, velho. Tô falando sério mesmo. É, hoje um monte de gente não foi, oi. Hoje foi o melhor dia que a gente jogou. Tá, você gostou de estar PVP, mano? Como é que tá aí? Gostei, mano. Consegui matar os caras até, velho. Tô legal. Troca uma ideia com o Plauto, porque o Plauto tem muita experiência, tá ligado, Tássio? É bom, mano. Eu encho o saco dele, pô. Direto, pô. Não, já tem um Blue aí pra vender aí de AMG, ué. Ele sabe que nós é parceiro. Ok. Traz, pô. Depois a gente compra aí. Valeu, Paulo. Mandar mesmo.